Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ninha Campos, sou destradora de cães e você está no canal da Cão em Foco Educação Canina Seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre uma raça que eu prometi caso o meu vídeo Top 5 raças de guarda chegasse a 100 curtidas Passou de 100 curtidas e agora eu vou apresentar para vocês o cachorro que ficou em primeiro lugar no nosso Top 5 que foi o Pastor Belga de Malinois, esse cachorro forte, poderoso, versátil e muito, muito funcional Não deixem de se inscrever no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo, clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos Compartilha com seus amigos e eu espero que eu ajude vocês a entenderem melhor essa raça Já se inscreveu no canal? Então agora vamos ao vídeo! Segue a vinheta! O Pastor Belga Malinois se originou na Bélgica Ele faz parte dos 4 cães registrados como Pastor Belga E se esse vídeo chegar em 1500 curtidas, eu farei um vídeo explicando sobre esses 4 cães que fazem parte do Pastor Belga O Malinois foi criado na região de Malinês, de onde deriva o seu nome Situada na província de Antuérpia Adolf Will, professor da Escola de Medicina Veterinária de Curiton Teve um papel fundamental na criação do Malinois O mais antigo dos 4 pastores belgas A popularidade dessa raça ultrapassou as fronteiras do país E foi em 1911 que os primeiros exemplares foram exportados para os Estados Unidos A coragem sem limites aliada à capacidade de trabalho Fazem com que essa raça seja utilizada em diversas funções Desde o pastoreio, faro, guarda, além de patrulhamento Ele é uma das raças mais utilizadas pela polícia no mundo O Malinois é ainda um atleta de diversas provas e esportes Como moduring, freestyle, show dog, mergulho, saltos, chutzum, entre outros Essa raça tem um porte atlético, esbelto e elegante É um cão leve e ágil Sua altura pode variar entre 56 a 66 centímetros na cernelha E o seu peso entre 25 a 32 quilos Sua estrutura física permite que ele faça parte das poucas raças mais versáteis do mundo E a sua cor pode variar entre o fogo claro e o escuro Com máscara e pernas pretas, ou não Essa raça é muito inteligente, ativo, vigilante Está sempre preparado para trabalhar Pode ser considerado um cão imperativo Seja protegendo rebanhos ou propriedades E proteção com policiais e militares O Malinois costuma se apegar a uma pessoa preferida Que geralmente lida mais com ele Por ele ser considerado um cão imperativo Não é recomendado para famílias tradicionais Que não tem tempo para ele, nem espaço suficiente Ou são pessoas sedentárias E lugares onde ele não terá exercícios físicos e mentais para se distrair Para aqueles que tem tempo, conhecimento e possibilidade para proporcionar a esse cão Exercícios físicos e mentais suficientes Poderão ter um cão desse como companheiro É um cachorro que exige muito dos donos E não pode ser deixado no quintal Se o Malinois for mantido como um cão normal de companhia Num quintal, sem atividades suficientes Ele poderá causar muitos problemas para o seu dono Como por exemplo, latidos excessivos Destruição em massa Estresse, automutilação Reatividade e agressividade Incluindo a depressão canina Esse cão ele precisa de um tutor experiente Que consiga conquistar sua confiança com tranquilidade e assertividade Tomando muito cuidado para não perder a sua autoconfiança Erros na educação e treinamento Podem ocasionar um estrago grande no ego desse cão No adestramento, o Malinois se destaca com honras Ele consegue aprender comandos rapidamente Se destaca no treino da guarda Participa muito de esporte Na polícia, ele é uma das raças mais utilizadas Pois em um só cão, combina força, agilidade, agressividade, foco e leveza Consegue entrar em lugares de difícil acesso Escalar e saltar E com seu faro pode localizar drogas e pessoas perdidas Vítimas de acidentes É um cão que gosta e precisa de desafios diários Além disso, por ser um cão naturalmente aversivo a estranhos É necessário socializar muito bem essa raça Desde filhote, com pessoas diferentes e animais Independente dele exercer ou não o trabalho de guarda Um cão equilibrado sabe o momento certo de agir Uma curiosidade sobre essa raça É que quando o Malinois está com um pico de adrenalina ou estresse Ele mostra os dentes da frente Como se estivesse sorrindo Também pode bater os dentes mordendo o ar Quando ele deseja pegar alguém ou alguma coisa Os cuidados com essa raça São mais referentes aos exercícios físicos Esse cão não vai ficar saciado por passear duas vezes ao dia Uma hora de caminhada a cada passeio Esse cachorro precisa de muito exercício Precisa buscar bolinha Precisa escalar Brincar bastante Esse cachorro precisa roer muito O enriquecimento ambiental tem que ser muito bem feito Esses cuidados são muito importantes para manter esse cão equilibrado Escovações você pode fazer uma vez por semana sem problemas nenhum Levar ao veterinário de uma a duas vezes por ano Para monitoramento da saúde É muito importante Não é um bom cachorro também para ser criado em piso liso O ideal é piso rústico Um outro cuidado também é que antes de iniciar qualquer exercício físico Esse cão precisa ter um aquecimento Precisa ter uma preparação muscular Nem todo mundo faz isso Mas é necessário Porque como qualquer ser vivo Ele pode vir a lesionar o músculo Por esforço Se ele não estiver preparado para isso Aquecido Os problemas de saúde que podem acometer essa raça são Displasia coxo femoral e do cotovelo Atrofia progressiva da retina Problemas articulares e musculares No caso de fazer um exercício intenso sem estar preparado Pode lesionar o músculo Epilepsia E sensibilidade à anestesia É um cachorro que precisa tomar muito cuidado com essa parte de anestesia Tem uma tendência a ser mais sensível do que outras raças Bom Se você não tem tempo Disponibilidade Energia E ambiente Suficiente para dedicar ao malinois Eu não recomendo que pegue essa raça Porque você vai ter problemas Mas Se você trabalha com cães Tem um espaço grande Precisa de um bom guardião Tem possibilidades de investir Em adestramento de qualidade Exercícios mentais e físicos Tem muros altos E acha que dá conta Procure seu filhote em canis especializados da raça Não compre sem ir conhecer o local do canil E conversar muito com o criador para saber tudo sobre eles Não pegue o seu filhote antes dos 60 dias Evite fábrica de filhotes E eduque-o desde novinho Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um bom fim de semana E até a próxima E até a próxima